Aqui vem povos de todas as nações do mundo para conhecer um pouquinho do orgulho judeu, da honra judia, porque esse lugar tem uma marca, a marca da resistência, a marca do heroísmo, os finais da valentia. Olha, estou vendo aqui uma pombinha e na época que eles estavam aqui, eles criavam pombas aqui em cativeiro para ter carne para comer. Também produziam grãos e tinham água em abundância. Provavelmente vamos passar onde foram os reservatórios de água.